Andava nas densas trevas Jesus Cristo me salvou, perdoou os meus pecados É por seu poder e graça, que hoje eu sou transformado Em tudo dou glória a Deus, e aleluia meu Jesus Porque me tirou das trevas, pra sua brilhante luz Agora tenho alegria, com Jesus no coração Pois vejo que cada dia, Ele é minha proteção Pois isto que agora sinto, no mundo não achei não Só quando aceitei Jesus, recebi a salvação Dou graças a meu Jesus, que me trouxe paz sem fim Foi pelo amor de Deus, que Ele fez isto em mim Agora posso dizer, como Paulo disse assim Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim